Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. Bom dia, Walter. Oi, ministra. Eu gostaria de saber da senhora como são selecionados e preparados os profissionais de diferentes áreas, exemplo, da saúde, da educação, para poderem atuar junto às pessoas com deficiência. Existe no país escolas que diplomam esses trabalhadores e mais. O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem essa estratégia que é de valorizar e fomentar a preparação de profissionais em cursos técnicos e superiores para, especialmente, trabalharem com essas pessoas. Olha, é uma belíssima questão, Walter, porque não se trata apenas de dedicarmos aquilo que nos move como disposição moral e um profundo amor pelas pessoas. É preciso também desenvolver capacidades específicas dos profissionais que o Ministério da Educação está muito voltado a constituir. Por exemplo, a questão da contratação de professores de libras e tradutores para alunos com deficiência auditiva nas instituições federais de ensino. Ao todo, serão quase 1.200 profissionais contratados. Ora, para que esses profissionais com formação em libras, na língua brasileira de sinais, sejam contratados, é preciso fomentar a própria formação desses profissionais. E, ao longo dos últimos anos, o Ministério da Educação tem produzido importantes referências para a formação de profissionais que atuam diretamente com as pessoas com deficiência. São vários profissionais em diferentes áreas, seja na área da fisioterapia, na área da saúde, de um modo geral, mas na área da educação, na área da participação do direito. Há várias questões que dizem respeito à pessoa com deficiência que não podem ser percebidas apenas e de forma restrita a partir das questões e das referências de saúde. Mas as referências de educação e de direitos, de um modo geral, e integração à sociedade, como, por exemplo, tratamos aqui na comunicação, são referências fundamentais. O plano tem essa meta, tem metas estabelecidas para o Ministério da Educação, tem metas também no Ministério da Saúde, são profissionais, em geral, de carreira das estruturas públicas, profissionais que assumiram a função pública como objetivos das suas vidas, como servidores públicos de carreira, seja na saúde, seja na educação e em todas as áreas. E esses profissionais, eles deverão ser cada vez mais capacitados para o entendimento de que todos os serviços públicos devem atender com equidade e garantias de direitos a todas as pessoas, sem ou com deficiência, e com especializações específicas para as pessoas com deficiência, como aqui nós tratamos ao longo deste programa. Walter, você tem outra pergunta? Com todo prazer. Uma prática, ministra, até então, comum de se verificar no nosso país, principalmente nas regiões distantes dos grandes centros, onde famílias procuram esconder os seus filhos com deficiência. Eu pergunto à senhora, existe algum trabalho que vem sendo feito no sentido de fazer com que essas famílias entendam que os seus filhos merecem as oportunidades, merecem as chances de terem uma vida pela frente. Ou seja, existe essa preocupação de fazer com que essas famílias deixem os seus filhos frequentarem as escolas, enfim. Olha, Walter, eu me sensibilizo e realmente tenho que concordar contigo. Nós precisamos dizer para todo o Brasil e para as famílias também, que muitas vezes sozinhas assumem e mantêm essa responsabilidade, mas também as famílias têm a responsabilidade de estarem com aqueles seus integrantes, com as pessoas com deficiência, sabendo que essas pessoas têm direito à convivência com a comunidade, com a sociedade. E olha, gente, sabendo que todos nós ganhamos ao convivermos com quem não é igual a gente, com quem tem diferentes possibilidades, um olhar, uma atenção diferente com o mundo. A diferença só nos engrandece como humanidade. Nós não somos iguais e isso é maravilhoso também como humanidade, desde que nós saibamos reconhecer essas diferenças como valores humanos fundamentais. Olha, Walter, eu concordo contigo, mas as atitudes que nós temos que tomar para enfrentar essa segregação, elas são variadas, são muitas e são urgentes. Veja, por exemplo, a primeira atitude que nós estamos tomando aqui neste plano é a acolhida. Quando uma criança com deficiência nasce no seio de uma família, nós precisamos acolher a família como um todo. Nós precisamos mostrar para essa família, para essa mãe, principalmente a mãe, porque muitas mães também, não é, Walter, ficam sozinhas com seus filhos com deficiência também. Muitas vezes não contam com o apoio de um companheiro, não é? Porque é difícil enfrentar essas dificuldades que possam estar criadas justamente pela solidão, por não contar com apoio. Então, a acolhida primeira, desde o momento da situação pré-natal, do momento do parto, do momento do primeiro ano de vida, o Brasil que nós queremos, no programa que a presidenta Dilma lançou, acolhe as crianças com deficiência e diz para as famílias que as crianças com deficiência pertencem ao Brasil, pertencem às famílias, mas são nossas também, são uma responsabilidade nossa. E por isso o Ministério da Saúde produziu aqui tantas ações importantes. Eu quero destacar até ontem a presença do Romário com a sua filha, com a sua família, a presença do senador Lindbergh Farias com sua filha, a presença de vários pais e mães com suas crianças, com seus adolescentes, com síndrome de Down, com diferentes condições de deficiência, ali dentro do Palácio do Planalto, para mostrar, enfim, que as pessoas com deficiência têm direitos aos mesmos espaços que nós vivemos. Isso emocionou a presidenta Dilma, isso nos emocionou a todos no Brasil, e isso nos faz, enfim, mais fortes para levarmos adiante e enfrentarmos essa segregação. Eu até me emocionei agora de novo, vendo aqui na página da Presidência da República, a imagem da nossa presidenta emocionada, dizendo quanto vale a pena ser presidenta do Brasil e quanto vale a pena para nós termos a presidenta Dilma, eu queria dizer isso, apaixonada também por essa causa.